A única saída do Brasil Contas No momento é a única Porque na verdade, gente O que acontece As pessoas estão sendo destruídas Por esse sistema e não sabem O cara é pobre no Brasil Porque ele é roubado e ele não sabe Ele vem aqui ainda falar isso Ele apoia o carrasco Que é a OTAN, Estados Unidos, Europa Que só roubam aqui, só querem saber de roubar o Brasil E ainda acha que É a pior ignorância que existe Aquela que você se abraça ao seu carrasco É a pior ignorância que existe É a pior Exatamente, Armando O problema do Brasil não é invasão E sim a quinta coluna E é muito ruim Marco Chivun Comandante, por isso te admiro É isso aí Se o Brasil vai fazer, ele vai, ele vai acabar Vamos dar o like, pessoal Vamos chegar Eu lembro os especialistas Dizendo no início do conflito Que a Rússia ia perder a guerra Ô Ricardo O cara era especialista em Covid E aí virou especialista em artilharia ucraniana Não sabe a diferença de um obuzeiro para um canhão sem recuo Para um morteiro de 60 milímetros Não sabe Não sabe a diferença de um 4.2 para um 120 E toca falar de artilharia Enche a boca para falar Enche a boca para falar Enche a boca para falar Porque o morteiro soltando um pela Fabricado E que foi usado na guerra E tal Os finlandeses tinham Não sabe Nunca viu Não sabe nem o peso de uma placa base Aí sai falando bobagem Parece um samponeiro Eu não sei como é que vocês perdem tempo com isso Cara, sinceramente É, o jornalista brasileiro Pensa que a Rússia é osasco Não, tem Ih, tem mais Ali no Fantasma de Kiev tem outra aí Pera aí que tem outra agora Pera um pouquinho Tem outra aqui Tem outra aqui Olha aqui essa Essa aqui é muito boa Essa aqui é muito boa Deixa eu mostrar uma para vocês Que é legal Que chegou agora Essa é nova Essa é nova Tem o Fantasma de Kiev Quer ver, ó Aqui, ó Agora tem a cabra assassina Olha aí, a cabra assassina A cabra que feriu os soldados russos Olha, eu já vi de tudo Eu já vi o Fantasma de Kiev As abelhas que matavam o russos A cabra que fere o russos E eu vi Lembra do caôrio Tinha o caôrio de Kiev também Tinha o caôrio de Kiev Lembra do caôrio de Kiev? Aquele cara que chegou lá Que ele era um olho Um olho no peixe Em outro lugar Cara, é impressionante É impressionante isso daí É impressionante Essas coisas É muita ignorância, cara É tirar sarro No 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 leitor, né? No internauta É tirar sarro Olha só É tirar sarro O Mário Nascimento Cabelo tá pegando Você tem razão Mas eu vou cortar Hoje não deu, cara Hoje não deu Vocês não tem noção Do que é a minha vida É o cíclope de Kiev Não, essa da cabra foi demais Cara Putz Essa da cabra foi demais Ó É especialista de Covid Especialista em guerra da Ucrânia Especialista em varíola E ratanabá É É o fim do mundo, né? É muito ignorante, né, gente? É É muito ignorante, né? É muita ignorância Então, o Laude Eu tenho que ver essa história aí Mas é o seguinte Eu falei pra várias pessoas já, né? Ontem eu tava conversando com o general E eu falei pra ele Eu falei Eu não entendo, chefe Porque Qualquer Comandante militar experiente Teria retirado as tropas do Caldeirão Ali é uma loucura, gente Ali é uma loucura Não tinha o que fazer Você ia ficar lá Você vai... Você tá numa posição, gente Você tá numa posição fechada E com uma superioridade de fogos enorme Você tem que ver Enquanto você tiver um eixo de fuga Sai fora, cara Tira tua tropa dali Você vai largar lá Numa superioridade de artilharia monstruosa Já é a maior superioridade de artilharia do século, cara Eu acho que desde a batalha de Dien Bien Phu Que a gente não viu uma ferocidade de artilharia tão grande Desde a batalha de Dien Bien Phu em 1954 Eu não sei se teve outra batalha Que se usou tanto a artilharia numa posição concentrada Como o Severo Donetsk Eu posso retornar Que já eu vou mudar Eu soube